O mês de agosto tem, por característica, ser bem seco e com baixos índices de umidade relativa do ar, como já estamos vivenciando, o que acaba aí favorecendo a ocorrência de focos de incêndio. Para que o trabalho preventivo que vem sendo feito no combate às queimadas urbanas, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o coordenador da Defesa Civil da capital, Oscar Amérito. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Em nível de Estado, a gente percebe aí quase 4 mil focos de calor desde o início do período proibitivo, em 15 de julho. E aqui em Cuiabá, como que estamos? Bom, nós estamos esse ano aqui, nós enfocamos mais na prevenção. Então, nós, através da conscientização, inclusive, dos proprietários, com notificações que a Secretaria de Meio Ambiente faz, esses aceiros que são feitos pelas Secretarias de Serviços Urbanos e pela Brigada, Então, nós estamos tendo uma diminuição dessas áreas que todo ano pega fogo e também com a conscientização dos proprietários. Por isso que houve uma queda aí de 5 mil notificações no ano passado em Cuiabá para pouco mais aí de 800 agora. Perfeito. A população, ela está nos ouvindo, ela está sendo conscientizada que a qualidade do ar, nessa época, que a umidade relativa é muito baixa e que é muito seco, então eles estão se conscientizando e nos ajudando para que nós tenhamos um trabalho melhor, para que tenha uma conscientização melhor e que nós tenhamos uma boa qualidade do ar. Às vezes a gente faz confusão dos termos. Uma hora a gente fala focos de calor, outra hora incêndios florestais e também tem as queimadas urbanas. O senhor poderia conceituar para a gente, para a gente entender melhor, até para ajudar nesse combate, nessa prevenção? Bom, nós temos, através do INPE, nós temos a identificação pelo satélite dos focos de calor. Nem sempre um foco de calor, ele é uma queimada. Nós temos, por exemplo, em determinados locais aí do Nortão, aí do agronegócio, nós temos, diga-se de passagem que o foco de calor, ele só é detectado acima de um hectare e meia. E nós temos aí no Nortão, aí no agronegócio, vários barracões de zinco que têm uma área quase igual a isso. Então, ali é passado o satélite um foco de calor. Não quer dizer que esse foco de calor é propriamente dito uma queimada. Com relação à área urbana, nós não identificamos. Você pode ver que Cuiabá não está, município de Cuiabá, não está nesse ranking de municípios que queimam. Apesar de que as queimadas urbanas são bastante. Por quê? Porque aqui nós não temos queimadas que chegam a uma hectare e meia sendo detectadas pelos satélites. No caso de proprietários de terrenos, quais são as responsabilidades para evitar essas queimadas urbanas? Bom, primeiro que a responsabilidade do proprietário manter o seu terreno limpo e evitar o depósito de lixo, que é uma incidência maior dessas queimadas através dos depósitos de lixo, é impressionante. Se você tem um depósito de lixo, de imediato já pega fogo, nós estamos verificando aí. E o que acontece? Esse proprietário, ele é notificado, a partir do momento que ele tem um prazo para limpar, que ele não limpe e que se pegar fogo e ir pego em fragante, esse proprietário, ele será montado um processo, encaminhado à delegacia de meio ambiente e ele responderá criminalmente por esse ato. Por não estar mantendo a sua propriedade, limpa para que não cause problema aos seus vizinhos. Você falou que locais que acumulam lixo têm tendência a ter queimada urbana. Isso é naturalmente, porque tem objetos lá que facilitam isso devido aos raios solares, ou porque alguém joga fogo naquele local? Bom, duas coisas. Primeiro, como é que acontece a queimada? É através do combustível e do ponte de ignição. Você tem um terreno baldio que ele está sujo e é lançado o lixo, esse lixo vai em garrafa pet, vidro, sacolas plásticas. E a pessoa, quando vai, já é uma cultura, na hora que ele lança esse lixo no terreno baldio, ele acha que, ateando fogo, ele vai limpar isso aí e fazer o trabalho da coleta. E isso é que é totalmente errado. Nós estamos falando aí de proprietários de imóveis particulares. Agora, e as áreas públicas, que não são poucas e também que não são pequenas? O que os poderes públicos, e aí pergunto para o senhor mais especificamente da Prefeitura, têm feito também para limpar as suas áreas públicas e evitar queimadas urbanas? Bom, com certeza esse é um problema bem difícil de ser resolvido. Por quê? Nós temos 27 córregos com áreas de preservação permanente, nós temos os parques municipais, os parques estaduais e, no caso da Chapada, o Parque Nacional. O governo do Estado cuida dos parques estaduais, a Prefeitura dos parques municipais e deve manter um acero e limpeza de áreas verdes e APPs. E assim fica numa situação difícil, por quê? Área verde, ela tem que ter o mato. Então, nós estamos numa campanha de fazer esses aceros e diminuir esse combustível, ou seja, esses capins, o braquearão, o colonião, que é um combustível muito fácil de pegar fogo. Então, é difícil, a Secretaria de Serviços Urbanos tem feito limpezas às margens das ruas, das avenidas e dessas áreas de preservação para que evite. Mas é muito difícil porque nós temos que ter, e nessa época é combustível, o mato está seco. Especificamente, no caso do município de Cuiabá, qual que é a estrutura de combate às queimadas urbanas? Bom, nós temos, através, como eu já disse, esse ano nós estamos enfocando, investindo bem mais na preservação, na prevenção e nos aceros. Nós temos toda a Secretaria de Serviços Urbanos, com aproximadamente 500 homens, fazendo o trabalho rotineiro e esse de prevenção, com máquinas, com tratores roçadeiras, aquele trator que é o escorpião, que faz limpeza em taludes. E a Brigada, propriamente dito, até o dia 15 de agosto, nós estamos trabalhando com um efetivo menor, que estão aumentando agora com mais a contratação de um caminhão-pipa, porque nós estamos preparados que na segunda quinzena de agosto e o mês de setembro, como acontece todo ano, nós temos baixa unidade aerativa do ar, altas temperaturas e, consequente, temos mais queimadas urbanas. Coordenador, se alguém tem um terreno particular, está sujo, ele não tem condições de limpá-lo, ele pode solicitar à Prefeitura para fazer essa limpeza para evitar a queimada urbana? Bom, com certeza, nós temos algumas áreas monitoradas que nós iremos fazer esse trabalho. E estamos verificando como será cobrado do contribuinte, porque também é uma coisa que a gente não pode dizer, sabe, a pessoa tem uma grande área, né, aqui dentro da perímetro urbana. Dizer que ela não tem condições de limpar é um pouco difícil de acreditar, porque com certeza ela tem. Então, nós estamos com a notificação e algumas áreas que nós estamos monitorando para que não queime, que nós iremos fazer um acero nela também. Ao ver uma queimada urbana, o que a pessoa tem que fazer? Liga para qual telefone? Bom, nós temos alguns telefones para trabalhar esse trabalho. Na questão da prevenção, é interessante o contribuinte, mesmo que nós tenhamos já notificado esse proprietário, que ele liga no 3616 9614, a Secretaria de Meio Ambiente, que é a Diretoria de Serviços de Terrenos Baldios, para que nós checamos se esse terreno já foi notificado e se já foi limpo. Quando se vê o menor sinal de fumaça, imediatamente ligue no 193, que é uma ligação gratuita e que a brigada será acionada de imediato pelo CIOASP no Corpo de Bombeiros. E em que momento o Corpo de Bombeiros entra em ação, e não só a Defesa Civil do Município? Bom, aí de acordo com o tamanho da queimada urbana, né, o bombeiro, ele está aí para defender o patrimônio e a vida do cidadão. Então, o bombeiro, a partir do momento que nós estivermos empenhados e outras queimadas, e essa queimada correr risco de patrimônio público ou privado, ou de vidas humanas, o bombeiro estará fazendo a sua parte. Por favor, repita só o telefone para a gente. 3616 9614 para denúncias e 193 no caso de queimada urbana. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui.